Ana, qual é a resposta da questão 4? Da questão 4? Duas bananas e 19 maçãs. Não acredito. Um é duas maçãs e 19 bananas? Não. Era duas bananas e 19 maçãs. Droga! Troquei. O que você está fazendo aí? Nada. É outra poesia? Ela não é. Pode falar. É. Deixa eu ler. Essa não. Depois eu te mostro. Ah, deixa. Eu gosto tanto dessas poesias. Tá, mas ainda não está acabado. Um beijo seu pode acabar sendo o meu fruto proibido. Se o paraíso é só ilusão, vou contemplar seu sorriso de dentro dessa prisão. Nossa, Ana, é linda. Como você escreve bem. Deixa eu te mostrar essas coisas, hein? Queria tanto conseguir também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.